Após garantir a aprovação da reforma da Previdência na LESC, o Governo do Estado já estuda outras maneiras de gerar economia aos cofres públicos. Os próximos passos são a monetização de ativos e o projeto de aposentadoria complementar. O principal articulador da aprovação da reforma com o Parlamento comemorou o desfecho. Esses ajustes não desidrataram a proposta original, foram medidas que causaram pouco impacto atuarial e financeiro na redução inicialmente pretendida. E o que o Parlamento ofereceu hoje ao Estado de Santa Catarina foi uma grande vitória, que garantirá o pagamento das aposentadorias no futuro. Vitória que tem como pano de fundo uma Previdência em situação de colapso. Para este ano, o déficit da Previdência deve chegar a 5 bilhões de reais. Todos os meses, o governo aporta cerca de 400 milhões para cobrir o rombo causado pela Previdência. Com a reforma, a partir de novembro deste ano, o Estado começa a economizar cerca de 65 milhões de reais por mês. 20 bilhões nas próximas duas décadas. Ainda assim, terá de destinar recursos à Previdência. É uma conta que exigirá reajustes futuros. A Federação das Indústrias considerou a aprovação uma medida de responsabilidade. Esse ato permitirá que nós possamos reduzir o déficit previdenciário do Estado de Santa Catarina. Por outro lado, ela também garante o futuro pagamento dos benefícios dos aposentados e permitirá o Estado ter mais investimentos tão necessários para Santa Catarina. Em breve, o Executivo pretende apresentar um projeto para permitir a migração de servidores para aposentadoria complementar, atendendo a reivindicação dos civis, por exemplo, que exigiam direitos semelhantes ao dos militares, contemplados pela reforma da Previdência aprovada no Congresso. Paralelamente, o Estado quer monetizar ativos para ter mais dinheiro em caixa. O Estado tem uma série de terrenos, tem imóveis, tem dívida ativa, tem alguns ativos de concessões. Tudo isso pode ser transformado em renda futura e possa vir a fazer parte de uma parte dessa renda para amenizar esse déficit. Se, por um lado, a aprovação é comemorada, representantes de categorias questionam o desconto que será feito de 14% na remuneração dos aposentados e pensionistas e pretendem levar a discussão adiante. Essa reforma desagradou principalmente porque ela atinge os aposentados também com o desconto de 14% a partir de um salário mínimo. A gente vai lutar de todas as formas, agora jurídicas, para tentar minimizar os danos. Obrigado. 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 Obrigado.